Muito bem, então, como sempre eu vou falando um pouco sobre a teoria, né, do módulo 2 e qualquer dúvida vocês podem ou escrever no chat ou abrir o microfone e me perguntar, tá? Pode me interromper a qualquer momento. Nas aulas presenciais até agora, a gente viu, então, vários conceitos, mas sempre envolvendo equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, né? Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as equações lineares de segunda ordem, tá? Nessa aula a gente vai trabalhar teoria geral, então a gente vai ver os principais resultados teóricos que estão envolvidos, né, na teoria de segunda ordem, porque até nos próximos módulos a gente vai continuar trabalhando com esse tipo de equação. Então, na aula de hoje a gente vai ver a teoria que vai ajudar vocês a compreenderem melhor as técnicas e os métodos de resolução das equações de segunda ordem, né? E aí, no fim da aula a gente vai falar sobre redução de ordem também. Bom, então, as equações de segunda ordem, né, geralmente a gente pode escrever essas equações nesse formato que está colocado aqui, né, no slide, né? Todo mundo enxerga bem o slide. Ok, então, esse é o formato, né, que a gente costuma encontrar na literatura, de forma geral de equações diferenciais de segunda ordem, né? Isso significa que eu vou ter, então, uma determinada função, y, né, que é a função de t, a sua derivada primeira e a derivada segunda, tá certo? Onde f é uma função, então, definida num subconjunto aí, né, do R3, tá? Um exemplo disso, inicial, são essas duas funções aqui, ó, y1, que é e elevado a 2t, e y2, que é e elevado a menos 2t. Essas duas funções, elas são soluções da equação diferencial dada por y2 pontos igual a 4y, né? Isso é verdade, a gente pode confirmar fazendo uma simples substituição. Então, se a gente observar aqui, né, quando eu considero a y1, se eu derivar ela duas vezes, ela vai ser exatamente igual a 4 vezes ela mesma, né? Isso ocorre também com a y2. Ou seja, y1 e y2 são soluções dessa equação que aparece aqui, ó, y2 igual a 4y. Tudo bem? Vamos considerar agora, então, essa equação aqui, ó, y2 pontos igual a 3. É uma equação bastante simples, né, pra gente conseguir resolvê-la, a gente pode simplesmente integrar duas vezes, né? Então, quando eu integro uma vez, eu obtenho a y ponto, né, derivada primeira, e integrando mais uma vez, eu chego na função y de t. Por que que a gente fez esse processo nessa equação extremamente simples? Pra que vocês percebam que quando a gente faz isso, olha só como é que fica a expressão da minha y de t. Então, observem que o fato de eu ter feito essa integração duas vezes, ele gerou pra gente aqui duas constantes arbitrárias, certo? A c1 e a c2. Isso é indicativo pra gente de que... Vocês se lembram que quando a gente trabalhava lá em primeira ordem, a gente tinha um PVI, que era, na verdade, a nossa equação, e a condição inicial, né? Essa condição, na verdade, era a função aplicada num ponto. Essa era a informação que aparecia lá no nosso PVI. Quando a gente tá trabalhando com segunda ordem, observem que a gente vai ter duas constantes aparecendo aí na nossa história, então é natural que a gente espere algo desse tipo aqui quando a gente for falar de PVI, né? Ou seja, a equação, a condição aqui, a função num determinado ponto t0, e a sua derivada também aplicada nesse ponto t0, né? Porque eu vou precisar, então, determinar duas constantes. Então, eu preciso de mais informação aí sobre o comportamento da função no ponto inicial. Tudo bem, pessoal? Com isso faz sentido? Pra vocês, isso? Muito bem. Vamos seguindo, então. A partir de agora, então, a gente vai voltar a nossa atenção pra equações desse tipo aqui, que a gente chama de forma padrão, né? Pra equação linear de segunda ordem, que é y2 ponto mais a de ty ponto mais b de ty igual a g de t. A gente costuma colocar até essa abreviação aqui pra se referir a essa equação, que é uma equação de segunda ordem e a linear não homogênea, né? Vocês lembram, então, lá da teoria de primeira ordem? Ela é não homogênea porque ela tem aqui uma função, né? Não nula depois do sinal da igualdade, né? E a equação é chamada de linear homogênea quando eu tenho essa situação aqui, né? Quando g de t é igual a zero. A gente costuma abreviar ela como lh de linear homogênea. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o formato padrão. Com base nesse formato aqui de equação, que a gente vai desenvolver as técnicas pra resolução de equações de segunda ordem, tá? Tá? Sobre a existência e unicidade, né? Então, se a gente for lá na teoria, né? E investigar o que que tá sendo dito com relação à existência e unicidade, a gente vai encontrar esse resultado que tá colocado nesse próximo slide aí. Vamos ler junto, então, pra ver o que que ele diz pra gente, né? Ele fala o seguinte, se as funções a de t, b de t e g de t forem contínuas no intervalo i, Então, dados t0 pertencente a i, y0 e z0 reais, o PVI, dado por esse formato aqui, né? Então, aqui a gente tem a nossa equação no formato padrão, a condição inicial da função no t0 e a derivada dela no t0. Então, esse sisteminha aqui, né? Esse PVI possui uma única solução, y de t, a qual está definida para todo t pertencente a i. Quando a gente lê esse resultado, então, assim como a equação lá de primeira ordem, a gente percebe que a existência e unicidade, né? Ela tá relacionada à continuidade das funções que estão envolvidas aí, né? Então, vocês observem que aqui, ó, eu tô dizendo que se as funções a, b e g forem contínuas no intervalo i, então, assim, a continuidade dessas funções aqui no intervalo ao qual eu tô buscando essa minha solução, é ela que vai nos garantir a existência e unicidade de solução. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma relação que a gente vai sempre observar em equações diferenciais, né? A questão da continuidade relacionada com existência e unicidade. Tudo bem, pessoal? Até aqui, até esse momento? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí, um outro resultado que a gente tem nessa parte da teoria é o princípio da superposição. Ele nos diz o seguinte, se eu tiver Φ1 e Φ2, duas soluções da homogênea, e c1 e c2 constantes reais, então, a função formada por c1, Φ1, mais c2, Φ2, também é solução da linear homogênea, tá certo? Então, dadas duas soluções, quando eu construo uma função usando essas duas soluções, né? Multiplicadas por constantes, isso também é solução. Então, o que é isso daqui mesmo, pessoal? Isso aqui é o quê? Quem que lembra lá de áudio linear? Tempo. Áudio linear, minha gente. Eu tenho aqui duas funções e eu construí essa expressão aqui. O que eu fiz? Não. Mais alguém? O Danilo está dizendo produto escalar, canadista vetor, não. É uma combinação linear, né? Então, aqui eu escrevi a combinação linear dessas duas funções aqui, não é isso? Todo mundo lembra de combinação linear? Muito bem. A demonstração do princípio da superposição, ela é bem simples também, né? A gente pode, então, pegar lá a minha equação no formato padrão, né? E substituir essa função que a gente quer mostrar que também é solução, lá na equação padrão. Tá vendo? Quando a gente faz isso, né? Ou seja, eu vou pegar essa expressão aqui, vou derivá-la uma vez, vou derivá-la de novo, vou ter a derivada segunda dela também, e vou substituir aqui nessa equação, né? Fazendo isso, e usando o fato de que tanto o φ1 quanto o φ2 são soluções da linear homogênea, a gente chega à conclusão de que essa expressão dá zero, ou seja, a expressão dada por φ também é solução da linear homogênea. Tudo bem, pessoal, com esse princípio da superposição? Então, o que vocês têm que guardar é que se eu tiver duas soluções e pegar a combinação linear delas, isso também é solução da minha equação. Muito bem, vamos continuar, então, aí, navegando pela teoria dessa parte aí de equações diferenciais de segunda ordem. Aí chega esse outro resultado aqui, que é um resultado bem importante, né? A gente tem aqui, então, a nossa equação padrão, né? Homogênea. E se duas soluções, y1 e y2, forem convenientemente escolhidas, então toda a solução dessa equação diferencial linear homogênea será dada por essa expressão aqui, que é c1 vezes y1 mais c2 vezes y2. ou seja, eu estou, então, dizendo que se eu tiver duas funções convenientemente escolhidas, eu consigo, então, escrever todas as soluções dessa equação aqui. Alguém tem uma ideia do que seria esse convenientemente escolhidas? Se não, quando não tem, pode falar não, viu, gente? Se não, eu penso que, de repente, caiu aqui a transmissão, né? Muito bem. Bom, a gente vai ver o que é esse convenientemente escolhidos, tá? Então, mas é isso que vocês têm que ter, então, em mente. Se eu conseguir escolher duas de forma conveniente, eu consigo escrever todas as soluções dessa equação, tá? Como é que a gente vai, então, chegar no que significa isso, esse convenientemente escolhidas? Se eu tiver, então, aqui a minha função, solução da linear homogênea, né? E as condições iniciais aqui fixadas, para que essa função seja a solução desse PVI aqui, né? O que tem que acontecer? Bom, como é que a gente escreveu esse PVI aqui, né? Esse sistema aqui? Eu considerei aqui, então, o meu y de t0, então, eu peguei essa equação aqui, e no lugar de t, eu coloquei t0, tá certo? Fazendo isso, a gente chega nessa linha aqui, ó. Tudo bem? Depois, a gente derivou essa expressão aqui e utilizou essa outra condição aqui, certo? Fazendo isso, eu obtenho essa segunda linha aqui. Tudo bem como é que a gente chegou nessa... nesse sisteminha aqui? Sim, volto lá, Andrés. Como é que a gente chega nesse sisteminha aqui, ó? A gente, na verdade, pegou... Começou com essa expressão aqui, ó. Então, nessa expressão aqui, né? Que eu estou querendo chegar à conclusão qual que tem que ser a relação entre o y1 e o y2 para que toda a solução seja escrita dessa forma, né? A gente pegou, então, essa expressão aqui e utilizou as condições iniciais que a gente tem aqui embaixo. Então, para obter essa primeira linha aqui, a gente substituiu no lugar de t, a gente colocou t0. Então, aqui ficou y de t0, certo? Que é o y0, ó. Tá aqui, né? Então, aqui, ó, y0. E aqui ficou c1 vezes o y1 no t0 e c2 vezes y2 no t0. Olha lá, ó, c1, y1 no t0 mais c2, y2 no t0, tá? É simplesmente essa expressão aqui, só que eu substituí, em vez de ficar no t, ficou no ponto t0. Tudo bem com essa primeira equação? Ok. Aí, para obter essa segunda linha, a gente derivou essa expressão aqui. Então, olha só, eu tenho aqui funções de t, certo? Então, eu vou derivar em t. Se eu derivar aqui, eu vou derivar e vou aplicar em t0 também, tá? Mas, primeiro derivando, o que ficaria aqui? Ficaria y' de t, né? Aqui eu ficaria y' de t e aqui o y2' de t. Tudo bem? Eu derivei dos dois lados a equação, né? Depois que eu faço isso, eu substituo também no t0. Então, aqui, na verdade, eu vou ficar com y' em t0 e, ó, y' em t0, pela condição inicial aqui, é z0. Então, por isso que aqui já aparece z0. Aqui ficaria c1 vezes y' no t0. Olha lá, ó, c1 y' no t0. E aqui ficaria c2 y2' em t0. c2 y2' em t0. Tudo bem, pessoal? Ficou claro como é que a gente chegou nessas equações ali? Ok. Muito bem. Depois que a gente chega nessas expressões aqui, olha, olhando isso daí, o que é isso? Olha uma dica. O que a gente escreve usando essa chave aqui, hein? Um sisteminha. Muito bem. É um sistema. E é um sistema em c1 e c2, concorda? Um sistema em c1 e c2. E o que acontecia lá para o sistema ter solução única, né? Para ele sempre ter solução? Qual era a condição que a gente aprendeu lá em álgebra linear? Olha que eu sei o que vocês aprenderam em álgebra linear, hein? Um sistema linear, simples, qual é a condição? O que o Kramer dizia para a gente? Alguém? Não? Não? Não, calma que vai melhorar. A gente está, Caio, vendo tudo que tem na teoria geral, tá? Para dar um embasamento teórico para vocês depois resolverem as equações, tá? Então, esse começo, ele é bastante teórico mesmo. Mas é importante que vocês conheçam esses resultados, né? Para poder depois resolver as equações de forma mais tranquila. Determinante diferente de zero, é isso mesmo, Gabriela. Para a gente ter um sistema linear com solução única, né? Lembra lá que o Kramer pedia para a gente que o determinante fosse diferente de zero. Inclusive, as expressões lá para se obter a resposta, né? Via método de Kramer, elas são divididas pelo determinante, né? Então, ele tem que ser diferente de zero, senão a gente não consegue fazer. E é exatamente isso que a gente faz aqui, ó. A gente vai dizer, então, que esse determinante aqui, né? Que é o determinante dos coeficientes daquele sisteminha que a gente escreveu no slide anterior, ele tem que ser diferente de zero, tá? Para que esse sistema tenha solução aí, qualquer que seja o Y0 e Z0. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, lembram que a gente viu lá no slide anterior que se eu escolhesse o Y1 e o Y2 de forma conveniente, eu conseguiria escrever qualquer ou todas as soluções, né? Da minha equação? Então, essa é a condição que a gente precisa atender, né? Vejam só que isso é o que acontece se a gente for olhar a teoria, porque olha só o que está escrito nesse próximo teorema aí, né? Que aparece lá nos livros de equações diferenciais. Sejam Y1 e Y2 soluções da linear homogênea, tais que o determinante que a gente comentou anteriormente, né? Seja diferente de zero para todo T em I, então, toda solução da linear homogênea é dada por essa expressão aqui. Ou seja, se eu escolher Y1 e Y2 de forma conveniente, eu consigo escrever todas as soluções da linear homogênea. E o que é escolher esses dois de forma conveniente? É escolher duas funções de forma que esse determinante aqui seja diferente de zero. Tudo bem, pessoal? Ficou claro esse resultado? Muito bem. Só continuando, então, aqui... Eu vou dar mais informações, então, da teoria para vocês, né? Então, a gente tem aqui, então, o meu Y de T, que é C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2. A gente vai chamar isso aqui, então, de solução geral da linear homogênea, né? Então, a gente pode dizer que essa é a solução geral da equação linear homogênea, ou a gente pode dizer que Y1 e Y2 constituem um conjunto fundamental de soluções, tá certo? Então, o Y1 e o Y2 constituem um conjunto fundamental de soluções, né? Porque eles é que vão compor aqui a minha solução geral da homogênea. Ou ainda a gente pode dizer que Y1 e Y2 são soluções linearmente independentes, tá certo? Tudo bem, pessoal? Vocês viram que a álgebra linear tá aí, né, gente? Esse determinante que a gente viu aí, né, na aula, no slide anterior, ele tem um nome específico, ele é chamado de Vronskyano, tá? Então, o determinante, né, Y1, Y2, e aqui Y1 linha e Y2 linha, ele é chamado de Vronskyano de Y1 e Y2. E a gente costuma denotar ele por essa anotação aí, que é W de Y1 e Y2, tá? Ou simplesmente W. Tudo bem, pessoal, com isso? Quem estiver procurando nome pra cachorro, coisas do tipo, ó, Vronskyano, né, já é uma dica aí também que vocês podem utilizar, tá certo? Muito bem. Isso aqui, então, reduz o problema de a gente obter a solução da linear homogênea ao problema de encontrar apenas duas soluções convenientes, ou seja, duas soluções cujo Vronskyano seja diferente de zero. Em outras palavras, duas soluções cujo determinante, dado por essa expressão aqui, seja diferente de zero. Pô, claro, pessoal, conseguiram navegar com mais tranquilidade aí sobre a teoria geral? Parou de sair fumaça, cara? Então, tá bom. Muito bem. Bom, vamos continuar, então, né? Uma outra questão que aparece aí na teoria é que, dada duas funções quaisquer, Φ1 e Φ2, que não sejam, por exemplo, soluções da equação linear homogênea, né, então vamos imaginar aí duas funções quaisquer que a gente pense, né, em T, podem existir valores de T para os quais o Vronskyano seja nulo e outros para os quais o Vronskyano não seja nulo, né, então, vamos imaginar que a gente pensou duas funções quaisquer. Alguém falou aí, fale duas funções quaisquer. E aí, o Cairo pensou em T e T², essas duas funções. Aí a gente vai lá, então, calcular o Vronskyano de T e T². A gente faz lá, então, aqui, T, T², nessa linha aqui a derivada de T e aqui a derivada de T² e calcula esse determinante. Fazendo isso, ou seja, calculando o Vronskyano de T e de T², a gente obtém essa função aqui, que vai dar simplesmente T². Ou seja, o Vronskyano de T e de T² é o próprio T², né? E aí a gente observa que o Vronskyano do T² no 0 dá 0 e no 1 dá 1, né? Então, para alguns pontos ele dá 0 e para algum ponto ele não dá 0, certo? Isso não acontece se o Φ1 e Φ2 forem soluções da linear homogênea, tá certo? Isso aqui aconteceu porque a gente chutou duas funções quaisquer que a gente imaginou, né? Mas se eu tiver duas soluções da linear homogênea, essa situação aqui ela não ocorre, tá? O que garante isso para a gente é o próximo resultado teórico, né? Que diz o seguinte, olha, esse teorema diz que sejam Y1 e Y2 soluções da linear homogênea, o T₀ fixado, né? E seja W de T ou Vronskyano de Y1 e Y2. Então, o Vronskyano, que é dado por essa expressão aqui, né? Ele é dado por essa expressão aqui. Observem que aqui eu tenho uma função exponencial, né? Em particular, como a função exponencial nunca se anula, segue-se que o Vronskyano no T₀ é diferente de 0, né? Então, ele é diferente de 0 para todo T pertencente a ele. Tudo bem, pessoal? Ou seja, o que esse teorema está dizendo para a gente? Se o Vronskyano for diferente de 0 no T₀, ele vai ser diferente de 0 sempre, em todo ponto do intervalo que eu estou buscando ali a solução. Tudo bem, pessoal? Não acontece dele ser 0 em alguns pontos e não 0 em outros. Se ele for diferente de 0 no T₀, ele vai ser sempre diferente de 0. Quando eu considero duas soluções da minha linear homogênea. Tudo bem? A demonstração disso, pessoal, é bem tranquila, né? A gente pega, então, o Vronskyano, que a gente tem aqui a expressão, então já foi calculado aquele determinante, né? Tem aqui a expressão. Eu derivo isso dos dois lados aqui. Vou chegar, claro, aqui com a derivada segunda, né? Observem que quando eu vou derivar esse lado aqui, ó, da equação, eu vou precisar lembrar da regra do produto. E aí, obviamente, vai aparecer a derivada segunda, né? De y₂, vai aparecer a derivada segunda de y₁. Eu substituo isso usando a forma padrão da nossa equação diferencial, né? Então, vocês lembram lá que eu posso isolar o y₂, por exemplo, da forma padrão e colocar o que significa, né? O que ele representa aqui. E depois, quando eu distribuo isso e faço os devidos cancelamentos, a gente vai chegar só em A de T, W de T, né? Então, o W' vai ser menos A de T, W de T, que, na verdade, nos leva para uma equação linear de primeira ordem em W, né? Que vocês sabem resolver direto. A gente já tem a solução dela direto lá no conteúdo que a gente viu de primeira ordem, que é essa expressão que foi colocada aqui, né? Que aparece lá no teorema. E que nos faz entender que o Wronskiano tem essa característica aqui de ser uma função exponencial. Por isso que a gente sabe que se ele não se anular no T0, ele também não vai se anular nos outros pontos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer rever alguma passagem? Tudo certo, né, Sara? Então, vamos continuando. Só recapitulando, então, pessoal, os resultados mais importantes que a gente viu até agora, né? Suponhamos que A de T e B de T sejam funções contínuas no intervalo I. Então, existem duas soluções, Y1 e Y2, dessa equação aqui na forma padrão, tais que o Wronskiano seja diferente de zero para todo T pertencente a I. Além disso, a solução geral dessa equação é dada por essa expressão aqui, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias. Certo? Então, esse teorema, ele recatula tudo o que a gente viu até agora de resultado teórico envolvendo as equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem. Tudo bem, pessoal? E aí, a gente chega nessa primeira atividade do módulo 2, que aí eu vou deixar uns 5 minutinhos para vocês pensarem. Parece que ela é longa, mas não é não. É só mais para vocês testarem já aquelas... os resultados teóricos que a gente acabou de ver, tá? Então, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho nesses 4 itens e aí, daqui a 5 minutos, a gente volta a falar. Pode ser? Pode ser? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Segunda solução Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto